Ok, então pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos solucionar essa situação aqui, em que quando eu entro aqui, o que acontece? Ele vai, nesse caso aqui, eu tenho o registro lá, então está mostrando perfeitamente, o usuário é lise, né? Claro que aqui estou mostrando tudo misturado, né? Você depois, você vai para o usuário, para o cara do celular, você vai mostrar uma mensagem, ó, bem-vindo ao museu tal, fulano de tal, né? Enfim, as outras informações eu só gravo no banco de dados, você não precisa ficar mostrando aqui. Aqui é pedagógico, por enquanto, para vocês aprenderem tudo e depois vocês direcionem para as suas necessidades. Mas, o que eu quero mostrar para vocês agora? Olha só, eu vou sair daqui, sair, eu vou entrar no banco, eu vou apagar, vou apagar a Lisiane, certo? Eu vou deletar ela aqui, paguei a bichinha, certo? Não tem mais ela, dessa forma, então a partir de agora, no momento que eu entrar aqui dentro, não vai ter, ele vai pedir para cadastrar. Então, qual que é o problema? Olha lá, o problema é que lá no fundo, continuou, eu vou cadastrar ela, ó, lise, né? Lise, beleza. Eu vou cadastrar, ok, cadastrou com sucesso, mas ele não aparece aqui. Veja que lá no banco de dados agora, ele já está aparecendo, a lise, que a gente acabou de cadastrar, né? Está cadastrando, está aparecendo, beleza. Só que, porém, aqui para nós, ele não apareceu. Então, outra coisa, ele também, ele abriu a caixinha e mesmo assim, no fundo, estava aparecendo. Ele não deveria aparecer, deveria aparecer isso aqui somente depois que ela será. Pessoal, eu fico até meio sem jeito de gravar uma videoaula para ensinar isso, porque acredito que seja uma coisa tão simples que todo mundo conseguiria fazer, pelo menos a maioria. Mas eu, nesses meus oito anos gravando videoaulas, aí eu aprendi que o que é óbvio para mim, às vezes não é óbvio para o outro. Às vezes, por mais simples que seja, né? Se eu não ensinar aqui, pessoal, vai ter aluno que vai me enviar e-mail querendo saber. Eu vou acabar perdendo muito mais tempo depois. Então, eu vou explicar isso aqui. Me perdoem quem já tem um nível mais avançado ou que passe para a próxima aula. Então, o que eu vou mostrar? Então, o que eu vou mostrar agora? Como fazer para que, ao entrarmos aqui nesse cara, certo? Eu vou usar aqui. Não tenho agora nenhum. Mas, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. Quando eu entrar aqui, ele não vai encontrar. Só que eu não quero... Ele vai abrir a caixinha para cadastrar. Só que eu não quero que apareça aquele fundo lá, para usuários. Não pode aparecer isso aí. Só depois que eu cadastrar, certo? Se tem, aparece. Se não tem, não aparece. Então, vamos lá. Então, como é que a gente faria isso aqui? Isso aqui, na verdade, é só lógica de programação, tá, pessoal? É só lógica de programação. Deixa eu botar qualquer coisa aqui agora. Certo? Isso aqui, na verdade, é só lógica de programação. Então, vamos lá. Eu até vou tirar esse cara daqui. Deixa eu tirar esse cara daqui. Depois eu tenho que mandar destruir esse cara também, né? Bom, então, é o seguinte. Vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Deixa eu também raciocinar também, né? Deixa eu ver o que é que nós temos que fazer. Ah, tá. Então, vejo que esse cara aqui, ó. Isso aqui está aparecendo sempre, ó. Isso aqui está sempre aparecendo. Independente da situação. Isso aqui está sempre aparecendo. Então, a gente vai tirar esse cara aqui daqui. Vamos dar um ctrl x. Certo? E daí, o que a gente vai fazer? Vamos criar um procedimento à parte aqui, para ele ser chamado, tá? Ok? Então, vamos dar aqui um procedure. Vamos dar aqui, sei lá, preenche memo. Pode ser? E aí, é o seguinte. Vamos passar aqui o nome do usuário. O usuário. Vamos fazer com que ele receba aqui por parâmetro, né? Esse nome do usuário. Ctrl C, ele já cria aqui dentro. Ctrl V. Certo? Beleza pura. Aí, é o seguinte, ó. Primeira coisa. O usuário aqui, vamos fazer com que ele pegue esse usuário que vai ser passado por parâmetro. Certo? Beleza. Aí, agora está dando erro no beacon, porque aqui dentro não tem o beacon. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Ah, existem várias formas de fazermos isso aqui. A gente pode ou passar por parâmetro, ou podemos fazer como a gente fez em umas videoaulas anteriores ali, em que a gente criou aqui um beacon, né? Vou botar aqui um... Vou botar aqui neri beacon. Certo? Que é do tipo iBeacon. Eu posso fazer dessa forma aqui também. Certo? E aqui, quando ele entra aqui dentro, e quando ele entrou aqui, ó, aqui, quando ele entrou aqui dentro, a gente pode fazer com que esse neri beacon receba esse iBeacon. Aliás, aBeacon. Certo? Por que isso? Ctrl D, opa, Ctrl D, para dar uma linhadinha aqui. O ABeacon, que é esse cara aqui, né? Certo? Beleza. Agora, aqui embaixo, a gente só manda o neri beacon aqui. Neri beacon. Pronto. Dá um Ctrl C aqui. E lembrando que isso aqui a gente fez aí nas aulas anteriores, né, pessoal? Só lembrar para vocês. Isso aqui já... Eu já ensinei, inclusive. Vamos lá. Como fazer? Eu acho que foi no braço, né? É isso. É esse cara aqui, ó. No braço aqui, a gente fez isso, tá? Bom, voltando para cá. Bom, deixa eu pensar aqui agora. Por mais simples que seja, tem que pensar também, né? Então, aqui nós passamos o nome do usuário. Então, é esse cara aqui, ó. Em vez de a gente falar que o nome do usuário recebe tal, a gente chama o preenche table, certo? Se existir, chama ele e passa por parâmetro o nome do usuário. Certo? Beleza? Já esse outro aqui... Opa! Não vai, ponto vivo. Já esse outro aqui, se não existir, ele vai chamar esse input query aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nesse input query. Estamos nele. Opa! Desculpem. Não é esse cara aqui. Esse novo usuário aqui. Depois que inseriu com sucesso, aí a gente pode chamar esse preenche mesmo aqui e passamos a descrição para ele do que foi digitado. Com isso aqui eu consigo resolver a princípio, né? Consigo já fazer isso aqui. Então, veja, pessoal, que é tudo lógica de programação, né? É tudo... Tem que botar a tua cabeça para pensar um pouquinho, né? Senão, a coisa não funciona. Então, é o seguinte, pessoal. Vamos já testar esse cara aqui. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no banco aqui. Eu vou entrar aqui no banco de dados. Deixa eu visualizar aqui. Vamos apagar esse cara aqui, que ele não tem. Veja que eu tinha botado o GG, né? Beleza. Então, agora vamos aguardar aqui um pouquinho. Está processando aqui. E aí a gente já vai poder testar esse cara aqui. Vamos lá. Só um pouquinho mais. Vamos lá, vamos lá. Beleza, está indo aqui. Está abrindo. Show de bola. Vamos lá. E-mail. Entrou aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos torcer. Vamos torcer, vamos torcer. Ai, 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 ai. Ah, beleza. Olha ali, ó. Veja que no fundo lá não tem nada. Certo? Agora eu vou botar aqui, ó. Lisiane. Certo? Lisiane. Ok. Dei um ok e vamos ver agora. Ah, agora sim, ó. Seria com sucesso. E está aqui a Lisiane. E está aqui também a nossa Lisiane. Ok? Vamos lá. Está aqui a nossa Lisiane. Cuidados. Agora o que a gente vai fazer? Vamos sair desse cara aqui. Saímos. E vamos entrar novamente. Entrei aqui de novo. E agora está lá. Então, está perfeito isso aqui, tá? Pessoal, show de bola mesmo. Está muito bom agora. Agora. Essa pequena mudança que a gente fez aqui funcionou perfeitamente. Nossa aplicaçãozinha aqui. E agora, então, a gente já pode evoluir para outras coisas. Está certo? A gente vai poder testar. Vamos testar isso aqui também no iPhone. Veja que o exemplo foi muito simples. Mas muito simples mesmo. E daqui para frente dá para fazer mil e uma outra coisa muito interessante. Ok? Próximo vídeo aula. A gente continua. Até mais e tchau. Próximo vídeo aula.